Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Théria Santos, uma mulher de pele clara, tenho o cabelo castanho escuro comprido um pouquinho abaixo do ombro, meus olhos também são castanho escuro. Hoje eu estou usando um jaleco branco aqui e vamos lá iniciar mais um dos nossos encontros aqui nesse novo ano leitivo de 2022. E o que eu tenho para desejar para esse novo ano leitivo é que ele seja muito bem-vindo, né? Que bom que a gente está podendo iniciar mais um ano leitivo por aqui. E vocês que estão aí do outro lado, né? Já que a gente já desejou boas-vindas para o ano leitivo, eu quero desejar boas-vindas para vocês aí também. Então sejam muito bem-vindos de volta, que bom que vocês retornaram para a escola e estão novamente, novamente aqui com a gente. E como vocês já devem saber, né? Os meninos que já estavam aqui na rede municipal no ano passado, já devem ter visto que eu gosto muito de começar sempre com música aqui nos nossos encontros. Então vamos escutar essa musiquinha aqui, pode se animar aí do outro lado, pode cantar também, tá? E depois a gente volta para continuar a nossa conversa. Vamos lá! Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vêm de dentro Tu vens chegando pra brincar no meu quintal No seu cavalo peito, no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no vará Tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tres pequenas pobres, teus sinais Tres pequenas pobres, saíram o meu window E eles me disseram que não me preocupe E o sol, o sol, o sol, o sol, o sol E o sol, o sol, o sol, o sol, o sol Tchau, tchau. Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais, 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 eu já escuto os teus sinais. E agora sim, depois que a gente escutou essa música aí, que é bem legal, que eu gosto muito também, a gente já escuta os sinais desse novo ano letivo que está batendo na nossa porta. Então, vamos lá continuar nossa conversa por aqui, depois dessa animadinha aí. Então, já que a gente está iniciando o novo ano letivo, que muitos alunos novos estão chegando aqui na rede, que eu sei que alguns podem não ter visto o nosso encontro passado, deixa eu me apresentar para vocês que estão chegando. Meu nome é Tayara Lais dos Santos, eu sou professora de ciências aqui na rede municipal de Feira de Santana, lá no Centro de Educação Monteiro Lobato. Só que desde o ano letivo de 2020, que eu sou uma das professoras multiplicadoras, que são aqueles professores que gravam as aulas, que passam tanto aqui no canal do YouTube, quanto na televisão. Então, já tem aí, esse já é o meu terceiro ano letivo nessa função. A gente, até o ano passado, até o ano letivo de 2021, a gente tinha esse programa aí, que era o Caminhos da Educação. Que eram essas aulas separadas de ciências, língua portuguesa, matemática, história, geografia, que vocês tinham separadamente. Agora a gente está com a proposta nova, que é o projeto Educação de Portas Abertas. Isso quer dizer que vai mudar? Vai mudar algumas coisas, né? Algumas coisas vão mudar. A gente não vai ter mais essas aulas assim, paradinhas. Às vezes vocês vão ver que, a partir de agora, essa proposta vai ser mais interdisciplinar. Como assim? Então a gente vai ter alguns focos principais. O primeiro foco é na leitura, o segundo foco é no meio ambiente. No nosso encontro passado, eu já falei um pouquinho sobre leitura, a importância dela, né? Como ela é importante para a nossa vida e também para o nosso desempenho escolar. Porque muitas vezes a gente acha que leitura fica só lá na disciplina de língua portuguesa. Mas não, a gente precisa de leitura para tudo, para entender o mundo, inclusive. E hoje o nosso foco vai ser no meio ambiente. E pensando em meio ambiente, eu tenho uma proposta para vocês. Vocês sabiam que no dia 22 de março a gente comemora o Dia Mundial da Água? Vocês sabiam que existe um dia para comemorar a água? Pois é, esse dia, agora em março. E de onde veio essa ideia de comemorar esse Dia Mundial da Água? Então, essa data foi sugerida na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que aconteceu em 1992, que foi o ano que eu nasci, inclusive. E foi instituída essa data nesse ano de 1992. E a partir de 1993, eles passaram no mundo inteiro, a gente passou no mundo inteiro, a comemorar esse dia, dia 22 de março, como sendo o Dia Mundial da Água. E qual é o objetivo disso, de ter um Dia Mundial da Água? Então, o objetivo disso é promover a conscientização sobre a relevância dessa água, a importância da água para a nossa sobrevivência e para a sobrevivência de outros seres vivos que vivem aqui no planeta. Além disso, essa data é um momento para a gente lembrar a importância do uso sustentável desse recurso e também da urgente necessidade que a gente tem de conservação dos ambientes aquáticos, evitando a poluição e a contaminação desses ambientes. E por que a água é tão importante? Na verdade, a água é importante para todos os seres vivos, pois é justamente por meio dela, somente com ela, é que a gente consegue realizar algumas funções vitais para o nosso organismo. A gente só consegue sobreviver se a gente tiver água dentro da gente. Por que isso? Porque as nossas células precisam dessa água para realizar as atividades dela. O que mantém a gente vivo são as nossas células trabalhando. E para as nossas células trabalharem, elas precisam de água. E como é que essa água está distribuída no planeta? Então, quando a gente pega, soma todos os reservatórios de água do planeta que a gente tem, a gente chega a esse percentual que está aí. 97,3% da água que existe no planeta é água salgada. Só sobra, então, 2,7% de água doce. E desses 2,7% de água doce, aí a gente vai distribuir onde é que está cada pedacinho dessa água doce. Vocês estão vendo aqui, esse gráfico daqui é como se a gente tivesse pego essa porçãozinha rosa e tivesse colocado cá. Então, aqui a gente só tem água doce. Como é que está distribuída essa água doce? 77,2% dessa água doce está lá nas geleiras, nas calotas polares. É muita coisa, né, gente? 77,2%. Se a água doce só é um pouquinho, se a gente comparar com toda a água salgada que existe, imagine que 77,2% dessa água doce ainda está nas geleiras. E se estão lá nas geleiras, a gente não tem acesso a essa água. Esses 22,4% aqui é a água que a gente chama de subterrânea, aquela água que está lá embaixo da terra, nos lençóis freáticos. 0,35% dessa água, né, menos do que 1%, né, muito menos do que 1% está nos lagos e nos pântanos. Esse que tem amarelinho aqui, ó, está na atmosfera, aqui no ar, porque a gente tem um pouquinho de água em forma gasosa aqui na atmosfera. E somente 0,01% é que estão nos rios. Por que que eu estou chamando tanta atenção para isso? Imagine, a gente vê os rios, né, como se fosse muita coisa. A gente, quando passa por um rio, se bem que nos últimos anos os rios, né, estão mais próximos da gente ter secado. Mas quando a gente passa pelo rio, a gente vê muita água, mas aquilo dali é só 0,01% da água que a gente tem no planeta. E por que mais eu estou chamando a atenção disso? Porque, geralmente, a água que a gente tem acesso no nosso dia a dia vem desses rios, que é só um pouquinho diante de toda a água que existe no planeta. Ou seja, disso tudo aqui, a gente só tem acesso, de fato, a essa água que está em verde, que é só esse fiozinho, que é esse 0,01%, que é a água que está nos rios, e a essa água que está em vermelho, que é que está nos lagos. Então, essa é a água que a gente tem, aproximadamente, 0,36%, de toda a água doce do planeta. Todo o resto está inacessível para a gente, porque a gente não tem acesso à água que está nas geleiras. A gente, geralmente, não tem acesso à água subterrânea, né? Tem muita gente que tem, tem aqueles poços artesianos que conseguem pegar água de lá, mas não é a realidade da maioria das pessoas. E a água que está na atmosfera, a gente também não tem acesso a ela. Então, sobra só um percentualzinho muito pequeno de água para a gente utilizar nas nossas atividades cotidianas. Então, isso quer dizer, como a gente já conversou, que no nosso dia a dia, a gente só tem acesso a aproximadamente 0,36% de toda a água doce do planeta. Isso é muito pouco, né? Ainda mais quando a gente pensa no tanto de gente que existe no nosso planeta, né? Mais de 7 bilhões de pessoas vivendo aqui, imagina, mais de 7 bilhões somente tendo acesso a 0,36% dessa água doce para realizar as atividades. É muito pouco. E agora eu quero que vocês respondam essa perguntinha aí para mim. Vocês sabem o que é água potável? Vocês já devem ter escutado falar sobre isso e já devem ter estudado nas aulas. Inclusive, os que estavam aqui na Rede Municipal no ano passado já devem ter me visto falando sobre esse tipo de água. E o que é ela, de fato? Água potável é aquela água que a gente considera própria para o consumo humano. Por quê? Isso quer dizer que aquela água está dentro de alguns parâmetros que estão pré-estabelecidos. E que parâmetros são esses, né? E essa água precisa ser sem gosto, que é o que a gente chama de insípida. Ela precisa ser inodora, quer dizer que ela tem que ser sem cheiro. Ela precisa ser incolor, não pode ter cor. E ela não pode ter micro-organismos patogênicos. Vocês lembram o que quer dizer essa palavra patogênico? Patogênico é aquilo que causa doença. Então, a água que a gente chama de potável, ela não pode ter aqueles micro-organismos, bactérias, vírus, protozoários que causem doenças. Então, água potável é isso, aquela água que está própria para o consumo humano. Ela não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor. Ela é livre de micro-organismos, então ela pode ser consumida por nós. Agora, vamos lá. A gente viu como é que essa água está distribuída no planeta. A gente viu que essa água é super importante para os seres vivos. Agora, como é que essa água está distribuída no nosso corpo? Então, no nosso corpo, essa água está... Ela é diferente, né? Se a gente for olhar por órgão, a gente vai ver que tem diferença. Se a gente for olhar por idade, também vai ter diferença. Ou seja, um bebezinho tem muito mais água do que uma pessoa idosa. Ao longo da vida, a gente vai perdendo essa água. Essa água vai estar retida nos nossos músculos, na nossa pele. E ao longo da nossa vida, a gente vai perdendo. É tanto que se vocês olharem a pele de um idoso, ela é ressecada. Porque ao longo da vida, a gente vai desidratando, vai perdendo água. E se vocês olharem, a pele do bebezinho, ela é toda lisinha, toda preenchidazinha. Justamente porque tem muita água ali dentro daquelas células. Um adulto tem aproximadamente 70% de água. Agora, vamos lá por organismos, né? Como o nome já está dizendo, esse organismo aqui, a água viva, é um dos que mais tem água no corpo. 95% aproximadamente do corpo da água viva é formada por água. A minhoca tem mais ou menos 80% de água. Um ser humano adulto vai ter 70% aí, em média. E uma semente de milho seco vai ter 5% aproximadamente de água. Agora, por órgãos. Lembra que eu falei? De acordo com o órgão, vai variar a quantidade de água que a gente tem no nosso organismo. Então, quais são os locais, os órgãos onde a gente encontra mais água no nosso corpo? Tem alguns. O sangue é um deles. É meio que óbvio que no sangue ia ter bastante água. Nosso cérebro também tem muita água. 75% aproximadamente. Os nossos músculos também guardam mais ou menos 75% de água. Os nossos pulmões têm mais ou menos 86%. O fígado também 86%. Os nossos índices também mais ou menos 86%. As nossas juntas, né? Essa partezinha aqui, ó. A nossa cartilagem, a nossa articulação. Tem mais ou menos aí 83% de água. E nos nossos ossos, como a gente também já poderia imaginar, a gente tem menos água. Mais ou menos 22% dele é composto por água. E por que que essa água é tão importante? A gente já viu aqui, né? Por que que essa água é importante? Então, eu coloquei quatro motivos aí pra vocês, né? Que seriam a importância da água pra gente, de uma forma geral. Pra os seres vivos. Primeiro, porque ela compõe a maior parte dos seres vivos. A gente já viu, né? Ela compõe o nosso organismo. Ela é essencial pra que as nossas células consigam realizar algumas funções químicas que são muito importantes pra manter a gente vivo aqui. Essa água, ela também vai auxiliar na regulação da temperatura corporal. A gente percebe bem isso quando a gente tá com febre. Quando a gente tá com febre, a temperatura tá muito alta. E o que é que o nosso corpo faz pra manter essa temperatura, pra fazer ela baixar? A gente começa a suar. Começa a colocar água pra fora. E nessa água vai a temperatura também. Então, quanto mais a gente sua, mais a gente consegue baixar, né? Pra regular a nossa temperatura interna. E a última coisa que eu coloquei aí pra vocês é que alguns organismos, eles vivem nesse ambiente. No ambiente aquático, a gente tem uma grande diversidade de organismos vivendo. Então, por isso que é importante que a gente mantenha, preserve esses ambientes. E será que essa água se renova? Sim, essa água se renova. E ela se renova através de um processo que é muito conhecido por vocês. Que processo é esse, gente? Me contem aí, pode escrever no chat que eu quero saber. Eu sei que vocês sabem. Vamos lá. O nome desse processo que faz com que a água se renove é o ciclo da água. E o que é esse ciclo da água? Quem lembra? A gente costuma dizer que a água é um recurso renovável. Isso quer dizer o quê? Que dentro de um relativo curto período de tempo, ele consegue repor aquela demanda ali que foi gasta. E isso acontece nesse processo aí, né? No ciclo da água. Como é que ela acontece? Primeiro, essa água, ela evapora dos reservatórios, né? Dos rios, do mar, das pocinhas de água que tem na rua, da transpiração dos seres vivos, tanto plantas quanto animais. Depois que essa água evapora, ela condensa. E quando ela condensa, formam-se as nuvens, né? Processo de condensação do ciclo da água para formar as nuvens. Essas nuvens, elas começam a se mover. E quando elas estão muito carregadas, acontece o que a gente chama de precipitação. Essa água que estava lá nas nuvens, condensada, ela cai, volta para a terra. E quando ela volta para a terra, ela vai infiltrar uma parte dela. É o que vai reabastecer essa água subterrânea, água que está lá nos lençóis freáticos. E a outra parte vai voltar para os rios, para os lagos, para os mares. E depois de um tempo, esse ciclo vai reiniciar. Por isso que a gente chama de ciclo. Não tem começo, não tem fim. Ele fica ocorrendo aí o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro acontece desse jeito. Então, vamos lá recapitular quais são as fases desse ciclo, né? Quais são as fases do ciclo da água? Primeiro, evaporação ou transpiração, né? Evaporação dos reservatórios e a transpiração dos seres vivos. Depois acontece a condensação, que é o processo de formação das nuvens. A terceira etapa é a precipitação. É quando essas nuvens estão bastante carregadas, ali bem pesadas. Essa água retorna para o ambiente. E ela retorna para o ambiente em forma de chuva. Uma parte vai infiltrar, aí a gente entra na quarta etapa. E a outra parte vai retornar para os lagos, rios e para os mares. E nesse processo, a água vai se renovando enquanto ela muda de fase. A gente sabe que existem as mudanças de fase aí, né? Então, tem a solidificação, condensação, tem a fusão. Então, tem todos esses processos que vão acontecendo, né? Enquanto o ciclo da água vai acontecendo, essa água vai mudando de fase. Como assim, Pronto? Quando ela estava lá nos rios e lagos, né? Nos rios, lagos, mares, ela está na forma líquida. Depois, ela esquenta e evapora. Ela vai para a forma gasosa. Depois, ela volta a ficar líquida. Ela vai condensar, né? A condensação. A nuvem é água líquida. Só que ela tem ali uma diferença de pressão que ela consegue ficar ali, naquele lugar. E como é que a gente sabe que a nuvem é água líquida? Quando a gente viaja de avião, que passa por dentro de uma nuvem, a gente consegue ver. A janelinha do avião está toda molhada, porque ali tem muita água. A água líquida, o avião passou e fica lá esse indício. Então, já mudou de fase ali. Depois, essa água retorna líquida aqui para a Terra. E o processo todo se reinicia. Legal, né? Tudo isso que a gente aprendeu hoje. Agora, a gente vai para uma hora que eu sei que vocês gostam muito, que é para um joguinho. Esse joguinho vocês vão fazer aí de casa. Como assim, Pró? Vamos lá. O joguinho está nesse QR Code, que eu deixei aí para vocês. Então, nesse QR Code tem um joguinho. É só apontar a câmera do celular de vocês para esse QR Code, que vai direcionar para o joguinho. Eu vou abrir aqui para vocês verem como é que ele vai funcionar, tá? Vamos lá. Vamos jogar umas partidinhas aqui que eu quero ver com vocês. Quando vocês apontarem a câmera para o QR Code, vai aparecer essa tela daqui, que é o joguinho mergulhando no conhecimento. Aí vocês podem colocar os nomes aí, que é legal para a gente saber quem é que está participando. Vou botar o meu aqui. E vou lá em começar. Feito isso, vai abrir um quiz aqui atrás. Aquele joguinho de perguntas e respostas que vocês já estão acostumados. A gente vai lá no Start. Vai aparecer uma pergunta e a gente vai ter um tempo para responder essa pergunta corretamente. Vamos lá. A quantidade de água doce no planeta corresponde à água doce, tá, gente? Vamos lá. Ai, não sei. Eu acho que é essa daqui. Vamos ver se eu acertei. Errei. Está vendo? Ele vai mostrar para mim qual é a resposta certa. 2,7. Vamos para a próxima questão. Não é uma fonte de água doce. Todos são menos uma. Ai, vou colocar essa daqui. Será que é água subterrânea? Errei de novo. A resposta certa é os oceanos, né, gente? Oceano é água salgada, não é água doce. Vamos para a próxima. A água potável apresenta algumas características específicas. Podemos destacar. Exceto essa daqui. Ela contém. Eu acho que a água potável contém micro-organismos. Essa não tem mesmo, né? Não contém micro-organismos. Essa está certa. E tem, depois de três perguntas, a rodada bônus. Que essas cartinhas vão ficar rodando aí, dançando. E a gente tem que dar a sorte de conseguir pegar uma cartinha para ganhar uns pontos. Mas pode ser que a gente pegue uma cartinha de perder pontos ou tornar mais rápido aqui. Vamos lá. Ó, tá vendo? Vai ficar três vezes mais rápido na hora de responder. Meu Deus, vamos prestar atenção aqui. Vamos lá. Porque senão a gente não consegue. Ai, meu Deus. Vou marcar qualquer um, tá, gente? Vamos lá, porque tá muito rápido. Eu não vou conseguir. Ó, já acertei. Nem deu para ler a pergunta. Vamos para a questão de número cinco agora. A estrutura do nosso corpo que apresenta a menor quantidade de água. Essa é fácil, né? Menor quantidade de água. Desses que estão aqui. Vamos lá? Eu acho que são os ossos. Acertei de novo. Mais uma questão. Dentre os organismos abaixo, encontramos uma maior quantidade de água no... Fácil, né, gente? Mas eu vou errar de propósito. Semente tem menos água, né? Como a gente viu. Água viva, dentre aqueles que estavam lá. Mais uma rodada bônus. Vamos ver se dessa vez a gente vai ter mais sorte. Ai, minha escolha é essa. Gente, não tô com sorte hoje. Perdi 200 pontos. Vamos para a questão de número sete. Acertei. Não é uma das fases do ciclo da água. Não é. Acertei. Recuperei uma parte dos pontos que eu perdi na outra, né? Questão de número oito. A temperatura que corresponde ao ponto de ebulição da água é... Vou clicar nessa daqui. Vou errar essa. Mais uma rodada bônus aqui. Vamos ver se dessa vez eu vou acertar, né? Na carta. Ó, finalmente! Consegui ganhar pontos aqui. Vamos para a última questão aqui agora. Finalizamos aqui o nosso game. Vocês viram, né? Além de responder a questão certa, quanto mais rápido a gente responde, mais pontos a gente acumula. Vamos lá. Aqui vocês podem ver como é que tá o placar. Aqui vocês conseguem ver as respostas que vocês acertaram. E aqui vocês conseguem reiniciar esse jogo. Vamos ver como é que tá esse placar? Vou clicar aqui. Vamos ver. Ó, tô em primeiro lugar. Claro, né, gente? Só eu joguei esse joguinho. Então, QR Code é esse. Espero que vocês se divirtam aí jogando. Por hoje, a gente fica por aqui. Mas a gente se vê muito em breve, num próximo encontro, que não vai demorar mesmo. Eu desejo que todos vocês aí do outro lado tenham um bom retorno às aulas. Que esse novo ano letivo seja incrível pra todo mundo. Eu vou ficar por aqui. E até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.